A chegada do bom velhinho deu início à campanha Papai Noel dos Correios. Só este ano são mais de duas mil cartinhas que já podem ser adotadas. A pequena Júlia e o Breno já sabem bem o que querem de presente. Uma calça, um conjunto e uma bicicleta. Eu pedi muita paz, muita amor para as crianças, saúde. Mas o meu presente mesmo que eu pedi é um carro de controle remoto. Ao todo serão 27 instituições atendidas, sendo nove na Grande São Luís e 18 no interior do Maranhão. A iniciativa dos Correios existe há 34 anos, com o objetivo de levar esperança e alegria para crianças em situação de vulnerabilidade social. Nós trabalhamos todo ano fazendo essa logística, essa divulgação e montando essa estrutura para incentivar o espírito de Natal. Agora no final do ano e estimular a escrita, a leitura e a criatividade das crianças. O Silvio faz parte da campanha e destaca a importância da iniciativa. É uma emoção a cada ano que a gente faz essa campanha, porque eu já estou nessa campanha há mais de 10 anos, há mais de 15 anos na verdade. E a cada vez parece que o espírito natalino, as emoções elas se renovam. A gente saber que a gente pode tirar o sonho de criança do papel, a gente pode ser o Papai Noel por um dia. A sociedade pode ajudar os Correios nessa iniciativa, a sociedade pode ajudar os Correios nesse sonho a ser realizado pelas crianças. E isso é uma coisa que não tem preço, não tem valor. E para quem tiver interesse em ajudar, as milhares de cartinhas também estão disponibilizadas no blog da campanha e nos pontos de adoção no Estado, como a Casa do Papai Noel, aqui em São Luís, até o dia 7 de dezembro. E mais um ano, a TV Ufima faz parte dessa iniciativa. É uma alegria muito grande para a TV Ufima poder contribuir com essa campanha. Há cinco anos nós damos apoio ao Natal dos Correios. E para a gente é um prazer, porque na verdade poder manter viva a magia do Natal para crianças que não poderiam ter a possibilidade de realizar esse sonho é muito gratificante. Eu acho que isso é o sentido do Natal. Para participar, basta adotar uma cartinha na recepção da emissora. Assim, você pode levar a alegria e ajudar a transformar o Natal de várias crianças. Natal de Jornal da 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 Jorn